Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Foi mal, eu até erguei Não tem problema, foi mal, mas o cara eu me batei Mas ó, o que sabe é que eu vou falar Hoje não tem vídeo Hoje não tem vídeo, seu azar Mas ó, não tem muito o que te atacar Cê sabe que hoje é difícil você ver É batalhar de sangue, não tem muito o que te atacar Na moral, tu sabe que até o mundo Eu te danivo de contadinha, olha só essa imbeceira Na verdade é que não tá tudo que eu tô vivando em batalha a semana inteira Até porque nessa versatilidade Você não se mete, eu tô na rua Sou MC de verdade, eu não posto que sou MC Apenas na internet Aí é fazer o que é sem água Covinha aí, pequenininha Pelo visto ela só se reproduz com água Aí é fazer o que, olha só Eu quero o seu óculos Mas se que tá quebrado vem na batalha E você fica Pode passar Cê sabe que a verdade é nua e crua Que que cê acha que eu tô fazendo aqui na rua Porque cê sabe que cê não consegue Como você me fala que eu só falo Que eu sou MC na internet Ela é MC no verso C de Tintana Parabéns, é MC uma vez por semana Não Tem mais esperança de batalha Segundo a mensagem Pode passar, cê sabe que eu tô pronta pro combate E a batalha da minha quebrada cê não sabe Mãe, cê tem uma vida na minha vida E a batalha da minha quebrada A batalha da minha quebrada sem raciocínio Não sabia que existia batalha dentro de condomínio Olha só, no verso você não se mexe É o tipo que joga bolinha de cude no caquete Bá, 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 bá Bá, 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 bá Pode passar, cê sabe esse albomínio Eu nunca sabia que aqui em Itatera era o lugar do Robobino Por quê? Cê sabe, eu faço um trigo Cê tá sabendo, mas que é o que é o Robobino Na verdade, olha só na improvisação O Robobino virou monetização Quando construíram em Taquerão Até porque fazer o que é Olha só na versatilidade Faz a média em volta do Taquerão Não sei se você sabe, mas existe classe média Aê, família, barulho para essa batalha Cê tá pra cima, sejam juntos Por que começou o barulho para a Ju? Barulho para a Meiraki Barulho para a Meiraki Um ponto para a Meiraki Barulho para a Meiraki